Vem comigo moleque doido, eu sou o Plinio Ruas e olha só, na semana que vem sai a continuação desse vídeo aqui e ela vai estar bem completinha pra vocês, mas vocês só vão acompanhar se estiverem inscritos no canal. Então não deixe pra depois, já se inscreve aí e ativa o sininho pra receber as notificações. E um recado bem rápido pra você que quer dominar os principais estilos musicais, fazendo a batida de todos eles, sem nenhuma dificuldade. Você que nunca pegou no instrumento, que tá iniciando ou que tá aperfeiçoando, porque eu sei que tem muita gente aí que tem problema com ritmo, né, na batida, eu sei muito bem como é que é isso. Eu sou professor há mais de 10 anos e tenho obtido resultados fantásticos com os meus alunos em poucos meses com o curso de violão pra churrasco. Então confere aí no link na descrição do vídeo que eu tô deixando o cupom de desconto pra quem tá assistindo esse vídeo aqui. Não vai perder, hein? Agora nós estamos na segunda parte dessa aula de reggae e agora a coisa vai pegar fogo aqui, porque se assim já era legal, ó. Imagina isso aqui, ó. Aí sim, ó. Aquela música, ó. Beleza? Vamos fazer o passo a passo disso aqui, como que acontece. Vou passar tintim por tintim, vamos lá. Essa batida aqui, ela é muito parecida com aquela levadinha de ukulele, né, ó. Só que, aplicando a técnica aqui das pressionadas e despressionadas, né, olha só, essa palavra não existe não, é eu que tô inventando. Não vai falar aí não, pra você não passar vergonha. Mas, aplicando essa técnica, nos momentos certos, ela vai dar esse balanço aqui, ó. E também a gente tem que aplicar aqui swing, você lembra da aula de swing, né, straight swing? Aqui tem swing nessa batida. É essencial pra dar o balanço aqui, que essa batida merece. Dessa vez a gente vai aplicar esse exercício no lá maior, compestando aqui na quinta casa, tá? Eu vou separar os quatro tempos e a gente vai fazer cada um deles. Tempo um, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tocar no grave do acorde, só no grave. Como que eu vejo o grave? Onde tem aquela bolinha mais preenchida, lá no diagrama aí do acorde, sabe? Qual a corda que é do grave? Essa aqui, ó, no caso desse acorde, é a bolinha preenchida. Cada acorde tem um grave diferente. Nesse acorde, é essa corda aqui, é a sexta corda. Quando eu for tocar, a primeira pra baixo, eu vou tocar aqui, ó. No máximo, duas cordas aqui eu vou pegar, tá? Não mais que isso. Então, ó, quem tá com palheta, vai só tocar nessas duas cordas aqui. Quem tá com a mão, eu uso como se eu tivesse tocando palheta. Eu uso o dedo indicador aqui, a parte da unha, eu faço assim, ó. Mas é igual eu falei, isso fica a critério de vocês. E aí, nesse primeiro tempo, eu vou pegar só as cordas mais graves, né? E voltar sem pegar nenhuma corda, ó. Só isso. Esse é o primeiro tempo, né? Três, quatro. Três, quatro. Sacou? Mais as graves. Segundo tempo, eu vou... Tudo aqui tá pressionado até agora. Segundo tempo, eu vou acentuar esse segundo tempo e já despressionar aqui. Pra voltar também despressionado. Olha esse segundo tempo aí, vai tá as setinhas. Então, só o segundo tempo ficaria, ó. Pressionei. E na hora de voltar, eu não pressiono. É diferente da outra, olha o contrário, ó. Sacou? Então, primeiro tempo e segundo tempo, ó. Três, quatro. De novo. Três, quatro. De novo. Três, quatro. Tudo bem até aí? Ok. Vamos pro terceiro tempo. O terceiro tempo, eu vou descer e subir sem pressionar. Desço com todos, subo com o polegar aqui, indicador, tá? Sempre as subidas é polegar indicador aqui. Ah, polegar indicador não existe. Polegar com a unha, né? Quem não tá usando a palheta. Então, o terceiro tempo é só descer, subir aqui. Vamos três tempos, então? Três, quatro. De novo. Três, quatro. Um, tá. Três, quatro. Tudo bem até aí? Agora, o quarto tempo, eu vou fazer a mesma coisa que tem no segundo tempo. Vou acentuar ali com todos. E voltar sem pressionar. Quando eu acentuo, eu pressiono. Quando eu volto, sem pressionar. Olha só. Toquei pressionado. E voltei sem pressionar. Pra dar esse barulhinho aqui, esse percussivo. Os quatro tempos. Vamos lá. Três, quatro. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. De novo. Três, quatro. Sacou? Vou mais um pouquinho devagar. Três, quatro. Agora, vou um pouquinho mais rápido. Três, quatro. De novo. Três, quatro. Vou duas vezes agora emendando. Várias vezes, só que lento ainda. Três, quatro. Três, quatro. Agora mais rápido. Três, quatro. Sacou? É isso aí. Agora, pra galera do curso, tem exercício de velocidade. E também, aplicação na música, tá? Bons estudos. E atenção, vou postar outro vídeo que complementa esse aqui. Então, é muito importante você assistir. E a única forma de você não perder nada por aqui, é se inscrever no canal. Então, já clica aí agora. E também ativa o sininho pra receber a notificação quando eu postar esse vídeo. Eu sou o Plinio Ruas, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.